Essa mesa de lua, meu Deus, que delícia, tudo bom? Bem-vinda sempre. Agora você está maravilhosa. Gravidíssima, né? Nossa, cresceu assim, ó. Para, toda a pontura. Gente, é gravidíssima nossa, é só magrinha, só gordinha aqui, porque o resto é tudo magro. Está demais. Engole quantas mangas, será? Umas dez, né? Uma melancia, né? Bom, gente, já que o assunto é manga, só de chegar aqui perto, a gente já sente esse perfume. Ou fruta para ser gostosa e cheirosa, que nem essa, não? O aroma, né? Você coloca numa fruta em casa, na fruteira, a cozinha toda fica com esse aroma delicioso, né? Nossa, e eu sou apaixonada, eu sou completamente suspeita quando o assunto é manga. Deixa eu pegar as fichas aqui para te passar a receita. E os doces que a gente faz com manga, não tem como dar errado também, né? Não. Eles ficam deliciosos de qualquer forma, né? Não, não, o manga é um espetáculo. E agora é época, né? Então a gente tem muita manga e muita variedade também, tá? E por que que nessa, falando em variedade, você usou a Haden? Então, porque ela é uma das mangas mais doces, né, Rê? Ela é doce e ela não tem nenhum fiapo, então você consegue trabalhar legal com ela. Você pode fazer com a Palmer também? A Palmer tem muito pouco fiapo, né? Também, também, a Tome também. A Tome é mais fiapentinha um pouco, né? Mas também pode fazer. Também pode. Pode. Se você não se incomodar com os fiapinhos, tudo bem, né? É, porque na verdade a gente vai só decorar ela e também aqui é uma dica, Rê, vocês vão ver. Se vocês quiserem, pode usar ela em vez de usar o suco concentrado, tá? Ah, tá. Pode também. Porque no caso, então, você tá usando o suco, mas dá pra usar o suco da manga batido também. É. Se bobear, tá até mais barato. É, ela vai dar a mesma coisa, que na verdade a gente vai usar mais, a quantidade de manga precisa ser maior do que o de suco, né? Então. Tá bom. Mas... Vamos lá para os ingredientes, então? Hum, tá tudo tão gostoso, que cheiroso. Pra fazer o charlote de manga, você vai usar, pra massa, um pacote de biscoito de champanhe. Um pacote de biscoito de champanhe e 100 gramas de manteiga derretida. Só isso. Pra fazer a mousse de manga... Hum, vai uma mousse no meio, gente, imagina. Uma lata de leite condensado. Uma lata de creme de leite. Um copo de suco concentrado de manga. Uma gelatina incolor. Aí você vai preparar conforme a instrução da embalagem. 200 ml de chantilly batido. E aí você vai precisar de alguns ingredientes pra decoração, que são um pacote de biscoito de champanhe. Então, no caso, total, dois pacotes, né? Pra essa receita. Então, Renan, a verdade, eu contei assim, tira 15, pro tamanho da formar o pinte, você tira 15 biscoitos, o restante você pode triturar. Ah, então é um pacote só no total? Ah, porque como tá colocado aqui, parece que eu vou usar um pacote pra massa e um pacote pra decoração. Não, eu fiz um cálculo certinho. Tipo, só se o pacote for muito pequeno, né? Então, um pacote normal, do que a gente tá habituado a comprar, atende tanto a massa quanto... Exatamente. A decoração. Tá bom, então, gente. Então, pra decoração você usa o restante das bolachas, tá? São 15, na verdade. 15, pro tamanho... Aro 20. Pra essa. Tá. E duas mangas cortadas em fatias. Fatias finas ali, quanto mais você caprichar no corte, mais bonito vai ficar, né? Ficar, né? Tá bom, Lu. E aí, vamos começar? Então, Rê, geralmente a gente fazia com outra massa, com biscoito Maria ou Maisena, mas eu assim, eu fiz essa com biscoito, com esse biscoito ficou espetacular, porque ela ficou bem crocante. Então, é muito fácil. 15 biscoitos eu deixei separadinho, tá? O restante eu triturei e fiz essa farinha, tá? Não muito fina também, porque não precisa, mas assim, ó. Aí, você vai vir aqui com a manteiga. Você pode deixar ela ambiente que já dá certo, tá? Não precisa... Aí vem aqui... Ponto de pomada já dá, né? Aqui... E é só misturar. Só misturar, Rê. E essa massinha aqui vai forrar o fundo da... Vai forrar o fundo. Eu, assim, ó, Rê, eu fiz, ó, tanto vocês podem fazer e já colocar, eu gosto de colocar tipo, cinco minutinhos no forno, porque ela vai ficar mais crocante e na hora de desmontar ela é mais fácil. E o açúcar da bolacha derrete daí no forno? Porque a bolacha de champanhe, ela é açucarada, né? Então, aí que vai dar o crocante da massinha. Você vai comer ela e você vai perceber, Rê. Aí ela, tipo, cinco minutos no forno já pré-aquecido, você tira e deixa esfriar pra montar. Fica mais gostoso. Fica, ó. Fez aqui, vamos colocar aqui, ó. Uma farofinha. Fez a farofinha, eu vou até... Eu sempre trago o montado, mas eu vou mostrar pras pessoas... Que é rápido, né? É, muito rápido. Então, ela vai ficar uma delícia, Rê, porque ela vai ficar super crocante e ela fica melhor, porque assim, tem gente que parece que tem um aspecto de meio cru, mas se você não quiser, você pode fazer assim, tá? Tá. Ó, a gente vai. Mas aí, se não vai ao forno, antes de montar, você coloca um pouquinho na geladeira pra ela pegar mais uma estrutura? É, porque quando você desmonta e você vai colocar ela na forma, ela acaba... Se ela estiver assim, ela vai acabar desmonto... Ela vai esfarelando. Esfarelando. Tá. E você colocando ela no forno, a gente só coloca uma espátula e ela vai sair direto, tá? Uhum. Você vai... Aqui, ó. Ó, Cris dizendo, ótima receita, parece uma receita fresca e bem verão e a manga tá muito em conta na feira. De fato, né? Receita, mãe. Quando a gente pega a fruta da época, né? Nossa! Gente, vocês podem fazer com outras frutas também, né? Dá pra fazer com pêssego? Então, o pêssego, o pêssego a gente vai... Seria o pêssego em cauda. Em cauda. É. Tá. Tá? Porque o pêssego, ele em si, assim, não... Não, eu pensei em cauda mesmo. É, em cauda. Que outras frutas você faria, Charlotte? Goiaba. Ai, que delícia. O suco concentrado de goiaba e a goiaba fica... Nossa, você tem nossa... E a goiaba também, agora tá com preço bem... É. ...accessível, não tem... Nossa, muito bom. Morango também, é. Fica bom, né? Fica morango. Morango tá começando a ficar difícil de achar agora, né? A época tá acabando. Ó, Rê, que fácil. Eu vou deixar aqui pra gente depois montar, tá? Então, a dica, cinco minutinhos no forno. Forno, cinco minutinhos, tira. Não vou montar ela quente, não, tá? Tá bom. Então, aqui, super fácil, Rejane. O leite condensado. Essa sobremesa aqui, você... Nossa, você imaginou chegar com, assim, na casa da sogra no final do ano? Nossa, ganhou. Ganhou a sogra. Ganhou o troféu de doce mais bonito, mais gostoso. Rê, creme de leite. E ao mesmo tempo é fácil de fazer, né, Lu? Super fácil. Tô vendo que é bem prático. Gente, assim, ó, esse é o suco concentrado de manga. Eu fiz uma receita aí, Rê, com pacotinho. Suco de pacotinho, ó. Também dá. É? Ficou, mesmo sabor. Hum. Tá? O suco de pacotinho, vocês vão colocar duas unidades. Tá. Aquele que você compra pra... O de água, você pode usar também, tá? O de manga, ele tem um aroma espetacular, o de pacotinho. Rê, a gente vai bater. Enquanto isso, você coloca aqui pra mim um pouquinho? Claro. Só pra... Mas pensando em trazer a receita mais perto do saudável, eu acho que esse concentrado e a própria manga... Ah, sim. Acho que fica mais interessante, né? Você pode colocar... Já que a manga tá baratinha também. Isso, Rê. Se for colocar manga, ela vai ter que colocar tipo umas quatro mangas, Rê. Mas tem que bater ela sem água. Bate ela direto. Não, sem água, direto. Tá. Faz aquele purezinho de manga. Eu vou bater aqui. Eu vou bater aqui. É rapidinho. É super rápido, gente. Aí também é só misturar. Só misturar. Não, eu vou colocar... É, pode colocar aqui. Vamos colocar direto. Mexe pouquinho, né? É, pode. Tá meio grudadinho. Tem, né? Olha o aroma, Rê. Nossa, maravilhoso. É demais, né? Muito bom. Demais. A gente já vai bater. Ó, Rê, fez isso, a gente vai fazer o seguinte. Eu vou pegar aqui um pra misturar pro pessoal de casa ver. Fez isso daqui, veio com o chantilly batido já, colocamos na travessa. Fica mais amarelinho, achei que ele tivesse com algum aromatizante de manga, alguma coisa. Você colocou alguma coisa? Coloquei. É, tô vendo que ele não tá branquinho, branquinho. Eu coloquei um pouquinho pra ele ficar com uma cor mais bonitinha, né? Tem os segredos também, né? Sim, o pulo do gato, né? Então, Gê, fácil demais. Ó, veio aqui. Hã. Colocou. E vai misturar. Gente, já tá? Olha. Gente, só que na hora de montar, Regiane, ele vai estar um pouco mole ainda, tá? Vocês vão deixar, tipo, umas duas horas, ele, Regiane, na geladeira, tá? Vai ficar assim. Vai ficar assim. Colocou, fez isso. Ele vai ficar assim, ó, nessa consistência aqui. Tá, não precisa bater, é só misturar mesmo. Não, só misturar, não. Tá. Não precisa bater, ó. Vai ficar assim, tá? Aí a gente vem aqui, Rê, faz uma... Precisava de uma colher, eu peguei poucas hoje. É, a gente tá só com as espátulas aqui. Aqui, ó. A gente vai fazer uma caminha aqui pra conseguir encaixar. Correr, pode ser aquela mesma ali. Ó. Aqui. Aqui, ó. A gente vai fazer uma caminha aqui, tá? Uhum. Pra encaixar. Pra encaixar os biscoitos. Fica bem consistente, né? Fica, gente. Ó, demais. Hum, galera, aproveite que a Luta aqui, façam suas perguntas através do nosso Insta, arroba Revista da Cidade. Tem lá uma foto fantástica dessa mesa, dessa Charlotte de manga. E aí você faz sua pergunta. Bom, a Cris quer saber se pode substituir a bolacha de champanhe por bolacha de amido, né? Ou a Redondinha Maria também dá, né? Você falou no começo que dá. Pode, pode. A única coisa que a gente não vai conseguir fazer a Charlotte, que seria essa decoração, né? Não, acho que pode ser que ela está perguntando na base, dá, né? Sim, sim. Se ela tiver, não tem problema. Tá. A única coisa é que essa daqui vai ficar bem mais crocante, né? Gente, aqui é o seguinte. Esse daqui a gente coloca pro lado da forma, tá? Pro lado da forma. A parte do açúcar. Açúcar, é. Aqui, ó. A gente vai fazendo essas camadinhas. Ele é um pouquinho chatinho, mas nada que demore, tá, Red? Tá. Vai fazendo isso, ó. Então você coloca um tanto primeiro da mousse embaixo pra dar essa colinha. É. Pra dar liguinho. Senão ele começa a escorregar, tá? Mas depois ela não vai aparecer, tá vendo ali, Red? Aham. Ela nem aparece. A gente vai fazendo aqui, ó. Eu já trouxe um montadinho lá, tá, Red? Você vai ver. Pra vocês. Delícia. Ah, é demais, né, meninas? Muito bom. A Márcia quer saber se essa torta, se essa charlotte fica boa com limão também. Também. Deve ficar, hein? Lembra que na outra, outra, outra que eu tiver aqui, eu fiz aquele de limão, aquele bolo de limão, com aquele mousse de limão. Se vocês fizerem aquele, vai ficar o espetáculo também. Nossa, que delícia. Rê, assim, ó. E a Mari quer saber se o recheio de uva também dá certo. Aí teria que fazer com o suco concentrado de uva, né? Uhum. Rê, ó, fazendo isso. Ela vai ficar essa daqui, tá? Fez? Vai ficar assim, ó. Nossa, gente, que lindo. Eu vou... A gente só vai decorar aqui a manga e você vai comer essa daqui, tá, Rê? Tá. Gente, a manga eu coloquei em fatias, tá? Assim, ó. Então a gente vem e coloca aqui, ó. Vamos decorar e você... Vai dispondo como você achar melhor, né? Eu vou colocar essa daqui, porque essa daqui eu vou cortar pra você, tá? Tá bom. Eba. Quanto tempo depois que você fez esse último processo, decorou, vai pra geladeira depois? Quanto tempo ela deve ficar? Rejane, eu deixei de ontem pra hoje. Ah, tá. Eu fiz isso ontem... Umas 12 horas, então, né? Legal. Toda a sobremesa pra ela ficar melhor... Fica melhor mesmo. A gente sempre faz um dia antes, tá? Tá bom. E a manga... Tanto... E ela dura quanto tempo? Então, Rejane, eu acredito que uns três dias, né? Três dias, tá? É, tipo... Fazendo pra até domingo... Hoje é sexta, até pra domingo eu acredito que esteja boa. Não colocando a fruta, colocando a fruta mais na... Na hora, né? Então, Rê... Aqui, ó. Ai, que bonito, gente! Mais perguntas. A Dani quer saber se com maçã fica bom. A maçã, ela fica preta, né? É, ela vai escurecer, né? Ela vai escurecer. Tem que colocar um pouquinho de limão? Será que resolve? Aí tem que colocar, mas eu não... De maçã, gente, eu nunca fiz. Você nunca testou, né? Nunca testei, porque... É, tem fruta que fica difícil responder, né? Sobre todas, porque se você não pôs em prática, né? Não, então, eu faço o teste aqui. Você imagina que... É. Não, e também a maçã, eu não conheço muito. Qual das duas você vai usar? Nunca fiz. Ô, Rê, eu acho que a gente pode usar até a faquinha, ó. A faquinha é melhor? Ó, gente, ele fica bem firme, tá? Vamos lá. O laço é bonito, ao mesmo tempo dá uma estrutura, mas não tem necessidade dele aí, né? Eu prefiro colocar com o laço, Rê, Jani, porque daí ele fica mais firminho. Até na hora de a gente movimentar ele, fica mais fácil. Mas ele também dá um... É, fica um tchan, né? Uma decorada bonita, né? Aqui, Rê. Gente, vem pegar essa cena, vem pegar essa cena. Ai, que coisa maravilhosa. Olha essa mousse. Ai, Lu. Pode colocar, Rê. Que maravilha. Aí, ó, Rê, Jani. Nossa, gente, fica bonito até no prato, ó. Olha. Nossa, com água na boca. Imagina a galera de casa. Eu tô com água na boca, mas eu me resolvo agora, né, gente? Vocês, ó, coloquem em prática no final. No final de semana, hein? Só esparei. Nossa, que beleza. Rê, o que pode fazer é colocar uns pedacinhos de manga na hora do mousse, na hora de montar. Colocar um pedacinho de manga dentro também, tá? Essa foi a pergunta da Mari. Ah, então. Você pode fazer isso. Dá certo, então. Dá certo. Hum, crocantinho da massa. Falei pra você. Ai, que delícia. Que ela fica... Com cinco minutos ela já fica crocante. Hum. Ela vai ficar mais gostosa, Rê. Hum. Isso é um sorvete crocante de manga. Parece um sorvete de manga. Nossa, Lu. Maravilhoso. Não tô o que falar. Gente do céu, que delícia. Eu já tô doceira, você me vem com um negócio desse? Ainda domingo tem mais, né? Domingo tem muito mais. Ai, meu Deus. É, eu preciso mandar dois beijinhos, três beijinhos antes, porque como eu tinha me comprometido de domingo com vocês, eu tinha uma festa no sul, não vou poder ir. Sério? Não, é. Mas promessa é promessa. Então, eu preciso mandar um beijão pra minha sobrinha, pra Aloysia, que infelizmente não deu a estar com vocês. É, no sul. Chama ela pra cá. É, a gente podia fazer junto, tá? Então, eu não vou poder ir. Então, beijão, ó, da tia. Ah, um beijo enorme, aniversário? Não, é primeiro, eu quero estia. E eu sou a madrinha dela. Então, infelizmente, as datas não deram certo. Eu tinha muito compromisso esse final de semana, né? Então, eu preciso mandar um beijo pra ela, pra Ilsa, uma amigona minha de caçador e pro Nilton de BH, que sempre assiste a gente. Beijo pra todo mundo, gente. É, um monte de gente assiste. Fim de ano é uma loucura, né? Marca tudo. A gente tem que escolher do que participar, porque realmente parece que tudo acontece no final do ano, cinco coisas no mesmo dia, não é fácil, né, Lu? E as datas foram fechadas, então a gente não pode... Ai, gente, tá maravilhoso. Mas não vai faltar. Mas janeiro eu vou estar lá em caçador, então daí eu fico com ela. Aí você dá um beijo bem gostoso, né? Vai lá, Lu, Facebook pra gente. É, Luciane de Borba, chefe, tá? Facebook e o meu WhatsApp é 96304-4964. Gente, encomendas, eu faço todo dia, salgadinho, docinho, festa, a gente tá aí, Rê. Uhum. E qualquer... O final do ano é bomba também, né? Tomara, né? Não, Belinda. Então, Rê, muito obrigada, até domingo, tá? Obrigada pelo convite. Imagina, a gente que agradece essa participação deliciosa e ativa que você tem na nossa vida, aqui na nossa produção também. Obrigada, Lu. Tchau. Olha, gente, tá divino. Não comeu. Divino, parece um sorvete mesmo. A consistência tá maravilhosa. Bem cremosinho mesmo. Nossa, que coisa boa. Façam e coloquem, ó, a criatividade pra funcionar com a fruta que você acha que pode dar certo, depois você conta pra gente, tá bom? Tchau, tchau. 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 Legenda Adriana Zanotto